E aí de boa, beleza? Eu sou o Rodrigo Roque e as notícias de hoje são Saiu o primeiro episódio dublado de Dragon Ball Super E vamos falar um pouquinho do quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones Sem spoiler, hoje aqui no seu Quem Perdeu Perdeu Bem galera, já vamos começar aí com a primeira notícia que foi Sobre o episódio dublado de Dragon Ball Super, finalmente chegou o episódio dublado aí a televisão E cara, eu gostei muito da dublagem Apesar de não ter achado a música das mais empolgantes de Dragon Ball A gente já teve muitas outras músicas de Dragon Ball que chamaram mais atenção do que essa versão atual Que trouxeram aí essa dublagem aí pro Dragon Ball Super Mas a dublagem do anime em si está fenomenal Claro que a gente sabe que não poderia ser diferente aí o nosso Goku aí A equipe do nosso Goku que foi a equipe dele que fez a dublagem do Dragon Ball Mandou muito bem, eu achei que todas as rodas ali ficaram bacanas Achei que todas se encaixaram nesse primeiro episódio que foi ao ar aí E achei que foi muito legal, achei que os caras conseguiram trazer algo bacana pra franquia E algo que a gente já queria ver em Dragon Ball Super e com a dublagem ficou melhor ainda É galera, saiu aí o quarto episódio de Game of Thrones Eu não vou falar sobre Game of Thrones porque como falava sobre notícia uma vez por semana Eu preferia trazer as mais importantes da semana e não falar da série em si Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse episódio que saiu, o quarto aí Que cara, foi um episódio sensacional Apesar de ter visto muita gente criticando aí coisas que aconteceram nesse episódio Eu acho que foi um episódio de mudança Foi um episódio que mostrou algumas coisas ali na guerra Por exemplo, um lado tava ganhando, o outro tava perdendo Então pra ter um equilíbrio, os caras resolveram fazer isso E resolveram botar lá essa parte dessa batalha aí Que parece que um lado foi vencedor Eu não vou dar spoiler, não estou dando spoiler Preste atenção, não estou dando spoiler Mas eu achei muito bacana Eu só não achei legal que eles tentaram preservar alguns personagens ali Que poderiam ter ido pro SAC Pra dar uma dramaticidade até mais no Game of Thrones Sempre temos personagens morrendo na série Esse episódio era o episódio ideal pra matar alguém Era o episódio certo pra matar um personagem Mas pelo jeito os caras resolveram se segurar aí nesse episódio E acabaram não matar ninguém importante assim ainda pra série Mas vamos esperar o próximo, o quinto episódio aí Porque parece que algumas coisas que vão acontecer a partir de agora Vão mudar bastante os rumos da guerra aí Verso da Daenerys contra a Cersei Mas é meio complicado Claro que teve muitas outras cenas importantes Tivemos a cena da Arya lá com a Brienne Tivemos muita coisa Mas eu vou agora toda segunda-feira Falar um pouquinho do que eu achei Eu achei que foi um episódio bacana E parece que vai ser um divisor de águas aí Principalmente pra Daenerys Esse episódio Então vamos ver agora no próximo Se ela vai continuar nesse ritmo aí De querer botar o terror em tudo Como ela fez nesse episódio Mas temos que aguardar E eu fiquei muito tenso, sério Foi um episódio que me deixou muito tenso Principalmente por causa daquela arma E quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando Por causa daquela arma Todo momento que apareceu o cara mirando com aquela arma Eu pensei Pô, vai da nerda Vai da nerda Vai da nerda Vai da nerda E no final não Eu achei que os caras tomaram uma decisão correta Eu acho que ainda não é o momento pra acontecer O que eu acho que vai acontecer ainda Nesta temporada de Game of Thrones Mas se você quiser um episódio tipo spoiler Pede aí que na quarta-feira eu faço um só com spoiler Então deixa aí nos comentários Que eu posso falar Z1 só com spoiler de Game of Thrones Beleza? Mas era isso que a gente tinha pra hoje Galera Você não é um de boa? Então você já deixou seu like Se você é de boa Você deixou seu like aí Compartilhou esse vídeo? Deixa aí O deixa compartilhado com seus amigos Você é um de boa Você dá like e compartilha E também torna-se um VIP Clica no botão de se inscrever E marca a sinetinha VIP aquilo que perto de ser da mesa Concorre a prêmios Então vale a pena ser um inscrito Não é só ir lá e assinar Marca a sinetinha pra ser notificado Quando a gente tem sorteio aqui do canal Então é importante marcar a sinetinha Pra saber quando tá rolando sorteios E eu gostaria de agradecer muito A presença de vocês até o fim desse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Brutalidade 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 Brutalidade